Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vidrobox, pra quem leva a qualidade a sério. O TVCHD, canal 13.1 e ao vivo pelas plataformas digitais do Facebook. Claro, você pode acompanhar o TVC Agora em nosso portal RCN67, porque por lá também está rolando a transmissão do TVC Agora. Comigo na apresentação, ela, Mari Verda. Bom dia! Muito bom dia, Israel Fíndula. Olha o efeito especial de fadinha. Muito bom dia pra nossa edição maravilhosa, nosso sonoplasta aqui do TVC, Ivair Xavier. Ó, beijo pra você. Muito bom dia pra nossa audiência também, nesta terça-feira aqui com a gente. E olha, já vamos aos destaques, né? Que é terça-feira, 6 de agosto, nós temos muitas informações por aqui. Presidente do TJMS anuncia a criação de mais duas varas civis para Traslagoas. Que coisa, hein? Bom, hoje é o primeiro dia de sessão na Câmara, no pós-recesso. Daqui a pouco nós vamos pra lá, ao vivo, com a Ana Cristina, que foi acompanhar o que foi de pauta. Será que eles estão preocupados com a Três Lagoas ou com as eleições que se aproximam? Já, já a Ana vem ao vivo contar pra gente o que aconteceu na sessão da Câmara. E olha só, gente, hoje é terça-feira, tem A Casa é Sua e nós vamos receber aqui a Márcia Carli. Ela que é empresária e vai estar falando de estilo e movimento, tudo junto. E ó, tem uma nova loja dela lá no shopping, então daqui a pouco a gente vai falar com ela. Olha aí, que coisa, hein? Vamos agora com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC agora. Podas ou remoções irregulares de árvores continuam preocupando o setor de meio ambiente em Três Lagoas. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Olá pra você que acompanha o TVC agora. O segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas vai iniciar uma campanha de prevenção contra roubos e furtos em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Olá, pra você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho tem uma reportagem a respeito de melhorias na Galeria do Jardim Brasília e também no Córrego da Onça. Já, já, todos os detalhes. Facebook.com.br JP News MS e Facebook.com.br Cultura TVC. Por lá você já sabe, né? Curtir, comentar e compartilhar à vontade. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo ao TVC agora. Muito bem, o nosso WhatsApp na tela é 6799234. Aham, 99234-4539. Mande a sua mensagem de texto, mande a foto do seu Augusto, mande a foto da sua família. O senhor não pode mandar nota de áudio porque a gente está ao vivo. É, não dá nota de áudio. E nem ligação. É, nem ligação também, a gente não recebe. Está cortado, a gente não vai receber. É apenas mensagem de texto e a foto da sua família, tá bom? Manda um WhatsApp aí pra gente. Manda aí o Zap Zap pra gente que nós estamos aqui aguardando. Bom, esse WhatsApp você conversa comigo, conversa com a Mari, inclusive sugestão de pauta. Tá com um problema aí na rua, manda pra gente. Já no 3509-7500 é a nossa central de prêmios. Por lá continua normal. Exato. Você manda a palavra pai ou é pais? Pais. É pais? Pais. Pode mandar pais. Nossa, então a gente falou errado o tempo inteiro. Desde o dia 1º de agosto. Olha isso, gente. Não, aí tá tudo. Vixe, agora confundiu. Na verdade eu acho que é pai. É, manda pai. Você falou pai. Manda pai, vai. Então manda a palavra pai porque tem um kit churrasco pra você. Também tem vários prêmios, várias promoções rolando na nossa central de prêmios. 3509-7500. Beleza? Muito bem. Sendo assim, o TVC Agora está no ar. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios. E com Jorge Abucater sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3. JVN Aço. Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velutex. Tres Lagoas apresentam. Como são casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Dia dos Pais Lojas G. Aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços. Cortador de cabelo e aparador de barba Elgin. Só R$ 69,99. Parafusadeira e furadeira maleta de R$ 269,99 por R$ 189,99. Caixa de som amplificada Bluetooth de R$ 299,99 por R$ 249,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Dia dos Pais é nas Lojas G. Dia dos Pais é nas Lojas G. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Mínima de 19 graus e máxima de 32 são as temperaturas para esta terça-feira. Por aqui, aguardamos ansiosamente por uma chuva, né, meus amigos? Porque, olha, tá complicado esse tempo seco. A umidade relativa do ar tá lá embaixo e queimadas. Muitas queimadas aqui para Três Lagoas. Vamos abrir a janela aqui do TVC agora para saber como que tá o tempo lá fora. Olha só, imagem, né, do nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius, aqui em Três Lagoas, tempo aberto. Hoje as imagens, na verdade, o tempo lá fora tá até mais azulzinho do que ontem, né, porque ontem tava tomado por fumaça. A gente fica naquela sensação de que esteja com previsão de chuva, nublado, mas na verdade é uma nuvem de poeira, uma nuvem de fumaça aqui em Três Lagoas. E a previsão, gente, é de que o tempo continue assim até a próxima quinta-feira. Porque na sexta nós temos mudança de temperatura e mais uma frente fria tá chegando aqui em Três Lagoas. Segundo, né, o clima tempo, tem até uma previsão de chuva na sexta-feira. Será que vem? Vamos aguardar aí, porque até sexta-feira, né, a gente tem muita coisa ainda para viver aqui de tempo e temperatura. Vamos saber como que fica o clima, na verdade, as temperaturas amanhã, quarta-feira aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Olha só, mínima de 19 graus aqui, máxima de 33. Em Brasilândia, a mínima por lá é de 18 e máxima de 33 também. Água clara, mínima de 18, máxima de 33. Tudo igual aqui, né? Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 19 e máxima de 32. Paranaíba, máxima de 33, né? E Inocência também, máxima de 33. A diferença é que Paranaíba, a mínima é de 17 e Inocência, a mínima é de 19 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, já guardamos ansiosamente na expectativa de que possa chover, porque a frente fria já foi confirmada pelos boletins meteorológicos que chegam a Mato Grosso do Sul entre quarta e quinta-feira, em Três Lagoas, de quinta para sexta-feira. E tem mudança aí no termômetro, hein? Pode preparar o casaco. Vamos agora ao vivo para a Câmara Municipal, porque hoje é o primeiro dia de sessão após o recesso. Quem está por lá é a Ana Cristina Santos. Bom dia. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão ordinária. A primeira sessão deste segundo semestre, os vereadores retornando aos trabalhos legislativos nesta terça-feira, depois do recesso do meio do ano, né? Eles ficaram 15 dias aí em recesso e agora então retomam as atividades. E durante a sessão de hoje, vários assuntos foram debatidos em relação a projetos. Apenas um foi aprovado, é o que se refere à questão da aprovação de contas da administração municipal referente ao ano de 2019, porque o Tribunal de Contas do Estado encaminhou a prestação de contas com algumas ressalvas, mas a Câmara Municipal aprovou a prestação de contas referente ao ano de 2019, mesmo com essas ressalvas. E durante a sessão, outros assuntos foram debatidos, outras indicações apresentadas, como, por exemplo, um dos assuntos bastante comentado na sessão de hoje foi referente à violência doméstica em Três Lagoas. Nós estamos no mês de agosto, que é o Agosto Lilás, é um mês voltado para se falar bastante nesta questão da violência doméstica e foi um dos assuntos que, principalmente as vereadoras, usaram a tribuna para poder comentar, para falar da importância de se combater a violência doméstica, de se investir cada vez mais em ferramentas para esse combate. Mas ainda durante a sessão de hoje também, foi cobrada a instalação de uma passarela sobre a rotatória da BR-158 com a Avenida Filinto Miller e a Avenida Jamil Jorge Salomão. Na rotatória ali de acesso para o shopping, para o balneário, foi cobrado para que seja melhorada, inclusive, a iluminação pública ali no local e uma passarela diante da quantidade de acidentes que tem acontecido ali, ciclistas com dificuldade para atravessar esta rodovia, bem como os pedestres. Então, é um assunto que, há um bom tempo, a Câmara já tem cobrado do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, para que se faça uma melhoria nesta rotatória. E aí, na sessão de hoje ainda, foi falado também sobre a questão do cemitério para animais, cuja licitação, inclusive, será aberta hoje. Vereadores entendem que a Prefeitura precisa investir no hospital público, ao invés do cemitério municipal. Mas também houve um debate na sessão de hoje entre os dois vereadores, Paulo Verão e Cassiano Maia, o presidente da Câmara, vereador, tudo isso por conta de contas de gestões passadas, enfim. Ano de eleição, ano eleitoral, já é previsto isso, né? Bate-boca na sessão, certo tumulto, o vereador fala uma coisa, outro vereador fala outra coisa, né? Enfim, ano de eleição, a gente sabe que os ânimos acabam ficando exaltados e a população precisa ficar atenta ao que muitas vezes são colocados na tribuna, enfim. As pessoas precisam se alertar, os eleitores, porque ano de eleição sempre tem polêmica. Está aí, Israel. Então, um dos principais assuntos debatidos na sessão, a gente fez um resumo aqui, lembrando que logo mais às 19h, as pessoas podem acompanhar a reprise da sessão no TVC, aqui pela TVC e amanhã, claro, no RCN Notícias, a gente traz mais informações a respeito da sessão de hoje. Eu volto aos estúdios com você. Cristina, por trazer aí tudo o que aconteceu na primeira sessão ordinária. Houve aí um equilíbrio. Falaram de projetos, mas também voltaram a se alfinetar, até porque já estamos aí na campanha eleitoral. E vale lembrar você, querido eleitor, é você que escolhe os nossos representantes, tá bom? Isso. Quem é o patrão? É o senhor aí com o título que vai lá no dia 3 de outubro escolher prefeito e vereadores. Mari Verdã. Vamos falar de Sete Farma, porque é a farmácia onde a sua saúde e a comodidade são prioridades, gente, com entrega mais rápida da cidade, garantindo que você receba os seus medicamentos no conforto da sua casa e sem demoras. Além disso, na Sete Farma o atendimento é totalmente personalizado, pois eles sabem o que cada cliente merece, né? Aquela atenção única. E contando agora com 4 lojas completas em locais estratégicos na cidade, a Sete Farma está sempre próxima de você para melhor te atender. Então, ó, pode confiar na qualidade dos produtos e também na eficiência de todo o serviço. E vale lembrar do cartão Sete Farma que você tem até 45 dias para pagar. Exatamente. E olha, Sete Farma está aqui para cuidar de você e também da sua família. Sete Farma é sinônimo de economia e qualidade. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari, da Câmara Municipal. Vamos para Campo Grande, nos estúdios da CBN, porque está por lá meu amigo Gerson Vassoff, que traz aí os destaques nesta manhã de terça-feira na capital. Bom dia. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. Vamos falar, então, da volta na Alemes. A gente falou, então, a gente já falou sobre a volta da Câmara Municipal e, dessa vez, então, vamos falar sobre a volta dos nossos deputados desse recesso aí parlamentar que nós tivemos e também o trabalho por lá na Assembleia Legislativa, tá? A gente teve, primeiramente, um primeiro semestre fechado com 190 projetos apresentados e 79 aprovados. Esse é o balanço do primeiro semestre, tá? Ainda tramitam a Casa de Leis outras 2 mil proposições entre indicações, moções, requerimentos e também emendas. Também ainda falando sobre o primeiro semestre, o Poder Legislativo realizou 71 sessões ordinárias com 241 votações em plenário, além de 6 audiências públicas e 12 seminários e encontros. Esse é o balanço do primeiro semestre. Agora, hoje, com a volta, a primeira sessão desse segundo semestre foi realizada hoje, tá? Duas propostas foram, estavam na pauta do dia, duas propostas foram analisadas pelos deputados em segunda e em primeira discussão. Em segunda discussão, nós tivemos um projeto que foi votado que institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, o Dia Estatual de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, que será no dia 29 de setembro, isso, claro, se for sancionado pelo governo. Mas ele já foi aprovado hoje em segunda discussão, agora resta ele ser aprovado em redação final, tá? Nós tivemos aí, na justificativa desse projeto de lei, a informação de que o tráfico de animais silvestres é considerado a terceira atividade criminosa mais lucrativa, atrás apenas do tráfico de drogas e também do tráfico de armas. A data de 29 de setembro, então, foi escolhida para a realização deste dia, para ser o dia nacional de combate ao tráfico de animais selvagens. Outra proposta também que passou pelo clivo dos deputados nessa manhã, e essa foi votada em primeira discussão e também aprovada, é um projeto de lei do Poder Judiciário que trata sobre o regimento de custas judiciais aqui do Estado de Mato Grosso do Sul. Ainda falando sobre esse segundo semestre, Isael, eu aproveitei que estava lá na Assembleia, eu estive por lá nessa manhã, e também conversei com o deputado Pedro Kemp, ele que é secretário da Casa também, então ele me disse aí como é que está a expectativa para esse segundo semestre, e ele elencou nessa fala três projetos de lei. um dele e outros dois do Poder Executivo, ou seja, do Governo do Estado. Do projeto de lei dele, que ele tem expectativa para esse segundo semestre, é um projeto que trata sobre o uso do canabidiol aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Ele quer que o canabidiol seja ofertado na rede pública de saúde, e também que o Governo do Estado, então, assuma a responsabilidade de regulamentar esse projeto para, então, que o canabidiol seja ofertado na rede pública de saúde aqui do Estado. Ele ainda diz que o canabidiol é um remédio que tem ajudado muitas pessoas com fibromialgia, dores crônicas, pessoas que fazem também o tratamento de câncer e de autismo, então, esse é um projeto que está para ser votado agora nesse segundo semestre. Bom, os outros dois projetos também importantes que vão ser, que tem essa discussão continuada lá pela Assembleia. É o projeto que atende os aposentados e pensionistas aqui do Estado, a gente vem acompanhando isso já há vários meses aqui em Mato Grosso do Sul. Eles pedem aí, né, que seja implementado, né, que seja aumentado aí, na verdade, diminuído o que é descontado deles todos os meses, cerca de 14% da previdência, então, eles querem diminuir e até, em alguns casos, zerar essa porcentagem. Então, a gente sabe que o Governo já sinalizou que vai isentar quem ganha três salários mínimos e tem comorbidades desses descontos, então, esse é um assunto que vai ser tratado durante esse segundo semestre. Hoje, inclusive, tinham diversos aposentados e pensionistas acompanhando a primeira sessão, essa volta da LEMES, eles que continuam fazendo essa prisão no Poder Legislativo para que isso ande o quanto antes, né. E também, um outro projeto que também está para discussão nesse segundo semestre é um de reajuste para os servidores administrativos da educação, que também, então, tem essa expectativa agora, Isael. São muitos detalhes, são muitas informações dessa primeira sessão, então, todo esse resumo, eu convido aí todos que estão nos assistindo a ficarem de olho no nosso portar RCN67, que eu vou deixar pular uma matéria completa com tudo isso, mas a gente já sabe, então, a sessão voltou hoje e tem muitas matérias importantes para serem discutidas ainda nesse segundo semestre na Assembleia, Isael. Com certeza, meu amigo Gerson, até porque, né, os deputados estaduais, novamente, repito, fomos nós que elegemos. Então, nada mais do que natural, você, eleitor, saber o que está acontecendo na Assembleia, porque depois não adianta reclamar, nossa, esse país está uma... nossa, esse estado está uma... nossa, o meu município está uma... não adianta. E outra coisa, ah, eu votei, não tem que fazer mesmo? Não, tem. Tem que se discutir entre família, tem que se discutir quem são os candidatos, tem que se discutir. Discussão não significa agressão. Para de achar que discussão é agressão. O ato de discutir é o ato de você mostrar ideias, debater. Poxa, se você está certo, tudo bem. Estou errado? Ótimo. Pronto, acabou. Somos amigos e vamos vir em frente. Democracia. Gerson, obrigado aí pela sua participação, meu irmão. Amanhã você volta com mais informações. Valeu, Isael. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem. Mari Verdun. Vamos falar de condomínio Alea, que já está com a sua casa modelo pronta. E olha, eu quero dar uma dica para você. É para você mesmo que está aí, ai gente, e agora? O que eu faço? Eu quero uma casa, não sei se eu vou ou se eu não vou. Faz o seguinte, vai até Alea, que fica no centrão de Três Lagoas, e pede para visitar a casa modelo, que eu tenho certeza que essa vontade de ter o seu cantinho vai aumentar mais ainda. E se você ainda não sabe do que eu estou falando, olha só. Mal sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Alea. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento, e um diferencial muito especial. pessoas com deficiência Alea pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Alea, na rua João Carrato 333, e venha realizar esse sonho. Rua João Carrato 333, no centro de Três Lagoas. Corre lá. Na verdade, agenda um horário. Fala com o pessoal, fala, quero conhecer a casa. Leva sua família, sua esposa, seu esposo. Eu tenho certeza que você vai amar cada cantinho. Eu fui lá fazer esse material para vocês, fui lá trazer essa informação para vocês, e eu confesso, gente, o lugar é muito bom, a casa é um espetáculo, e se você falar, Mari, quero aumentar, também tem um espaço para você aumentar. Passa lá na Alea. Israel Espíndola. O presidente do TJMS esteve na tarde de ontem aqui em Três Lagoas, onde fez a entrega de novos equipamentos, e anunciou a criação de novas duas varas cíveis. Confira na reportagem. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, esteve em Três Lagoas na tarde de segunda-feira. Em sua visita, o magistrado fez a entrega de 296 monitores, que serão distribuídos em entidades filantrópicas e também para a polícia militar, de Três Lagoas e Brasilândia. Além de condecorar alguns funcionários do Judiciário. Para o desembargador Sérgio Fernandes Martins, essa visita mostra que o Poder Judiciário está presente em todas as 79 comarcas de Mato Grosso do Sul, como explica. E a gente fica feliz de estar lotado aqui o auditório, significando que as pessoas estão vendo que o Poder Judiciário está em ação, não está inerte. Além disso, é evidente que na medida que você propicia, cria, porque essas famílias da corredora não é só a Prefeitura, o Judiciário se coloca à disposição da Prefeitura para que ela possa realizar, implementar essa medida. Então, na medida que o Judiciário faz isso, o Judiciário, evidentemente, mostra que não é só aquilo que as pessoas imaginam. Ah, fica todo mundo lá numa torre de marfim, no seu gabinete trancado, decidindo. Não, nós estamos vindo aos locais. Aliás, já é a segunda vez que eu venho aqui a Três Lagoas para realizar uma série de intervenções, de ações, de entrega de bens, serviços. E, se possível, ainda virei uma terceira vez antes do término do mandato. Durante a sessão, a segurança foi reforçada no entorno do fórum. Diversas autoridades, do Poder Executivo, Judiciário e das Forças de Segurança, lotaram o auditório do fórum. O desembargador enalteceu a sala do depoimento especial, destinado para crianças vítimas de violência. A sala foi preparada para atender esse público, itens que tiram a estigma de uma sala de depoimento e ajudam a criança a se soltar e falar o que realmente aconteceu. Além da sala, o desembargador também entregou a brinquedoteca. Nós estamos preocupados com esse atendimento às nossas crianças no estado todo. Então, desenvolvemos uma campanha que nós denominamos de família acolhedora. E nos fóruns em geral, e também junto às prefeituras, nós estamos fazendo, da nossa parte, o investimento e o trabalho no sentido de ter esse local especial para que as crianças que, de alguma forma, são vítimas ou que tenham algum tipo de necessidade de serem ouvidas pelos juízes, elas possam ser acolhidas da melhor forma e possam ser ouvidas sem aquele estresse que é normal que alguém sinta, sobretudo uma criança, quando vem e se coloca perante um juiz ou dentro do Poder Judiciário. Então, nós estamos muito felizes porque aqui a de Três Lagos está, pelo que eu sei, ainda vou inaugurar e visitá-la, mas está muito bonita, muito bem estruturada. Esta é a segunda vez que o presidente do TJ de Mato Grosso do Sul, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, vem até Três Lagos. Além da entrega de equipamentos e condecorações, o desembargador também anunciou a criação de um projeto piloto, o Juiz de Garantia, que vai atender a vara criminal. Além disso, a criação de mais duas novas varas, uma para atender a mulher em situação de violência e outra para atender a criança. Sobre a instalação do Juiz de Garantia, Três Lagos é a segunda cidade a ter este juizado em Mato Grosso do Sul. Para o desembargador, a instalação desse Juiz de Garantia é um avanço no Judiciário e coloca o Estado na vanguarda. De acordo com o magistrado Sérgio Fernandes Martins, o Juiz de Garantias é um magistrado que tem a responsabilidade de salvaguardar os direitos individuais do investigados e a legalidade da investigação criminal na fase de inquérito policial. Como explica o desembargador. Essa é uma inovação da legislação e também do CNJ, no sentido de que nós teremos um juiz na área criminal que será responsável por fazer a chamada audiência de custódia e acompanhar o processo até na fase inicial de recebimento ou não do inquérito como sendo uma ação penal. A partir dali, nós teremos um... será o processo encaminhado a um outro juiz diferente daquele que fez essa parte inicial para que ele possa instruir e proferir a sentença. A ideia é que o juiz que faz parte que vai proferir a sentença, que é o segundo juiz, ele não seja contaminado por essa parte inicial que é a parte em que se procede o inquérito policial para que ele já não faça um pré-julgamento. Então ele ficaria nesse período e logo em seguida o juiz que efetivamente vai apreciar sentenciando para condenar ou absolver estaria de uma certa forma mais isento, digamos assim. Não teria uma preconcepção do julgamento daquela ação. Então, esta é a orientação nacional e nós saímos na frente porque o CNJ fixou 60 dias e nós em menos de 10 dias já instalamos o de Dourados e agora já estamos instalando aqui em Três Lagoas. Para o juiz da primeira vara criminal de Três Lagoas Rodrigo Pedrini, a criação de duas novas varas mostra que o judiciário está atento ao crescimento de Três Lagoas e parabenizou a implementação de duas novas varas que vai de encontro com as políticas públicas de proteção à criança e à mulher. Então, o Três Lagoas, presidente, está muito exultante com a sua presença e além de agradecer, viemos pedir. Pedido que já foi antecipado já, nós juízes, não só nós juízes, de toda a comunidade Três Lagoas, defensores públicos, promotores, forças policiais, prefeitura municipal, AOAB também, tanto aqui na AOAB local como o próprio Dr. Bito, quando soube do nosso pedido, fez questão do Dr. Thiago de colher essa assinatura e esse movimento, presidente, ressurge de oito anos atrás quando toda a sociedade Três Lagoas se uniu para a elevação da entrância. O Dr. Renato, aqui em Liberales, estava aqui, e participou também muito ativamente. E até, eu sei que o V. Exª sempre foi partidário desse pedido de implantar duas novas varas. Uma, ótimo, seremos eternamente gratos à V. Exª de uma vara criminal, mas também de uma vara cível. E até a questão de falar também de movimentos estatísticos de cima do processo, devemos nos ater hoje à realidade de Três Lagoas. Os fatos estão aí e contam do nosso requerimento assinado por todos nós. Três Lagoas é o segundo maior PIB do Estado. Aqui, se pegarmos a distribuição de processos pela população, a nossa distribuição fica somente atrás de Campo Grande. de acordo com o último dado estatístico, Três Lagoas foi a quinta cidade que mais cresceu do Estado. Ainda de acordo com o juiz da primeira vara criminal, a criação dessas duas varas supriu uma necessidade de dez anos. E, novamente, ressaltou o crescimento da cidade onde existe sete varas e quase mil advogados militantes, como pontua o magistrado Rodrigo Pedrini. Então, hoje, a implantação da vara de virão doméstica e da vara da infância vem suprindo um ato de dez anos em que o poder judiciário também tem que acompanhar esse crescimento aqui da cidade. E a nova vara criminal veio mora a hora, presidente, porque é que nós temos aqui fazendo um levantamento delegados e até agradecer para as forças policiais civis, federais, polícia militar, polícia penal, que é presente. Mas temos aqui, 15 delegados à polícia civil e quatro à polícia federal. Somando que, antes, por três juízes criminais, dá uma média de quase quatro delegados por juiz. E, pegando a quantidade de processos que tramitam aqui e até na justiça federal, fiz uma estima de princípio que devemos ter de 15 a 20 mil processos criminais tramitando, inclusive do juizado. Ah, mas Três Lagos é a vida que está fora do controle? Não, porque as forças policiais acabam trabalhando bastante, são muito integradas e, pegando pelo centro de violência, Três Lagos está entre as cidades mais seguras do Centro-Oeste. E a questão também, presidente, do pedido da nova vara civil também, isso vai ser verificado em momento oportuno, demanda de estudos, análise do CNJ. Mas a última vara civil, até conversando com os colegas, a doutora Aline, foi implantada no ano de 2010, que é a vara da fazenda. Isso lembrou também o outro feedback do discurso do Dr. Márcio aqui também, que quando o Dr. Márcio chegou aqui em 2003, né, Márcio, que nós tínhamos sete varas e cem advogados. Vocês recordam, hoje teremos agora dez varas, mas quase mil advogados militantes. Então, há necessidade, e isso está sendo em pé de Vossa Excelência, do Poder Judiciário acompanhar esse desenvolvimento de Três Lagos. Muito bem, importantíssima pontuação, tanto do desembargador, presidente do TJ, quanto também do juiz da primeira vara criminal, né, aqui de Três Lagos, com a criação dessas duas novas varas para atender a demanda. Três Lagos já não é mais aquela cidadezinha do interior, pacata. Não é. Precisa da criação. Muito bem, gente, domingo, agora é dia dos pais, tá bom? Eu não quero desculpinhas, não quero churumelas, quero ganhar um kit churrasco. Para ganhar, é muito fácil. É muito fácil, Israel, basta salvar o telefone da nossa central de prêmios, que é o 3509-7500. Feito isso, você vai mandar a palavra pai. Pronto. Já mandou essa palavra, você já está participando. são kits churrasco que você pode ganhar. Você quem? Você audiência do TVC Agora, você cliente das empresas parceiras, porque essa promoção tem sim grandes parceiros para que você ganhe esse presentão, né? Então, olha, todo mundo pode ganhar. Todo mundo. A diferença é que quem compra nas empresas parceiras é um kit churrasco muito especial, Israel Espíndola. Conta, com direito a uma churrasqueira a bafo e também mil reais em carne. Quantos? Olha, mil reais. Quantos? Mil reais. Esse mil reais em carne. Então, eu estou sabendo. para o dia dos pais até 2030. Eu estou sabendo, eu estou ligada que família é tudo para você. Tudo, tudo. E o seu paizão merece. Me dê. Você falou mil reais em carne até o ano que vem. Se eu e você for nesse churrasco, não dá não. É, mas aí o que eu faço? Vou comprar uma carne, vou comprar uma peça para a gente assar no domingo e o resto eu vou guardando, né? No freezer. Entendi. como é que vai ser esse churrasco? Como é que você vai preparar? Não, hoje eu não vou falar. Ah, não, vai sim. Hoje eu vou te fazer um desafio para você, para o Natanzeira e para quem está nos assistindo. Faça o teste. Jante. Escolhe aí. Pizza. Vamos lá. Escolheu pizza. Come bastante pizza. Mas come com força. Até sem enxergar calabresa. Aí você vai perto de uma churrasqueira onde está um espetinho lá e sente aquele cheiro do espetinho. Vai comer? Ainda cabe? Gente, mas... Não, não. Não sei. Eu quero que você faça esse tema. Meu amigo, é impressionante. Você pode estar de barriga cheia, mas você sente o cheiro do churrasco e é impressionante. Mas daquele jeito que você faz é melhor. vai, fala. Sua receita. Nosso tempo já estourou. É rapidinho. Pega a picanha, a picanha desse tamanho assim. Desse tamanho não existe. Desse tamanho. Isso. Aqui, assim. Aqui. Tá. Triângulo, né? Sim. Aí você coloca lá na grelha. eu gosto de colocar na grelha. Sim. Tem gente que gosta que corta no espeto. Ah, sim. Não, eu prefiro ela inteira também. Na grelha. Sem tempero. Tá. Você tá olhando pra mim? Eu tô olhando, eu tô imaginando. Sem tempero. Ela, do jeito que ela veio, você vai colocar ela com a parte da gordura pro fogô. Quando você colocou, você vai escutar o... Tem que fazer esse... Entendi. Um minuto e meio, dois. Depende do seu paladar. Virou com a parte da carne. Tá. Colocou Tá aprendendo. Dois minutos ali, um minuto e meio, dois minutos. Aí você vem com sal grosso. Detalhe do sal. Ah, não. Esse aqui é o... É o pote do sal. É, vai. Você vai pegar, põe um punhadinho na mão. Segura, por favor. Segura. Não é jogar. É aqui, ó. Ó. Gente, quem que aguenta? Pronto. Como? Aí, meu jovem, é só questão de sabor. Tem gente que gosta bem... Entendi. Vermelha, né? O famoso berrando. Mas tem gente que gosta apenas seladinha. Um do lado do outro, sim. Aí você vai fatiando ela e... Não, mas como é que é o negócio de fatiar? Aqui, ó. Gente, não dou conta. Ai, ai, domingão vai estar um friozinho e o pai esquentando a barriguinha lá na churrasqueira. Ó. Deus é bom o tempo todo. Vamos para um rápido intervalo. Rápido, nosso horário está estourado. Vem aí o pulseiro de prata. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICM Juntos a gente faz a diferença Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Oi pessoal Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Leia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial Pessoas com deficiência Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Atenção! Agosto é o mês dos pais seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária comprou ganhou isso mesmo comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Dia dos Pais Loja G Aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços Cadeira de praia em alumínio de R$ 89,99 por R$ 69,99 Caixa térmica Popstar 34 litros de R$ 89,99 por R$ 59,99 Cortador de cabelo e aparador de barba Elgin só R$ 69,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Dia dos Pais é nas lojas de A Gigante do Celar Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo Whatsapp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas MSCAP compre e ajude o Hospital de Amor premiação só para a nossa região quero agradecer você que compra o MSCAP aqui da nossa região essa semana você concorre a um polo mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor compre no ponto de venda do seu bairro ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem no Super Giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto Honda CG e no quarto sorteio um polo track isso mesmo um polo zero quilômetro MSCAP ajude e concorra Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo R100 Juntos a gente faz a diferença Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede Band FM A sua rádio do seu jeito Band FM A cultura é 100% modão A TBC é 100% informação E juntas, cultura e TBC somos 100% você 100% você O Viver Melhor da TBC tem dicas e toques pra você viver melhor e tem o quadro Pergunte ao Doutor com Marco Antônio Calderon Diretor Executivo do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3509 7500 Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado 3509 7500 Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios 3509 7500 Pro RCN Jantar A gente faz a diferença Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizada Possui infraestrutura completa para água energia elétrica asfalto e saneamento básico O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158 Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida Loteamento Dom Jaime Construa sua felicidade aqui Sempre agradecendo a sua audiência de volta com o TVC agora neste bloco as ocorrências policiais Pulseira de Prata Gente, hoje pela manhã houve uma perseguição entre as equipes da Força Tática da Polícia Militar e um suspeito de 31 anos na Avenida Clodoaldo Garcia Esse suspeito foi atingido por um disparo da PM e morreu no Hospital Auxiliador Essa ocorrência foi por volta das 6 horas e 15 minutos da manhã desta terça-feira De acordo com as informações policiais que a nossa equipe de reportagem está apurando junto com o comando do 2º Batalhão da Polícia Militar A polícia teria recebido uma informação de que um homem que é detento do regime semiaberto estava andando pela cidade armado A arma ficava escondida no baú de uma motocicleta A equipe policial então se deparou com esse suspeito na Avenida Clodoaldo Garcia e deu voz de prisão para ele Ele estava pilotando essa motocicleta e tentou fugir Olha só Ainda de acordo com esse bolejinho de ocorrência houve então a perseguição o acompanhamento tático a esse motociclista até um poço de combustível Por lá este homem não contente sacou uma arma de fogo um revólver calibre 38 com 5 munições e fez que ia atirar ameaçou atirar contra a equipe policial Meu amigo Aí não né Quando ele sacou a arma na intenção de atirar é claro houve o disparo da PM para conter o suspeito O homem foi levado para o hospital pelos policiais mas não resistiu e morreu da entrada na unidade Vale destacar que este suspeito já é o velho conhecido do setor policial por ser acusado inclusive de assassinar um policial militar o senhor Otacílio Pereira de Oliveira está lembrado? A família não nós do jornalismo também não Esse crime ocorreu em 2013 e teve mais de 10 pessoas envolvidas foi apurado inclusive na época que a ordem para a execução deste policial teria vindo do crime organizado e esse suspeito que morreu foi um dos que efetuou o disparo contra o policial aposentado tá que trabalhava na época como mototaxista veja a crueldade a denúncia e a ação judicial que condenou foi todo noticiado pelo grupo RCN ele foi condenado pelo tribunal do júri onde cumpriu parte da pena do regime fechado e agora estava cumprindo em regime semi aberto veja só que coisa nós fizemos aqui a equipe de jornalismo a nossa equipe de jornalismo tem um trabalho muito sério de levar a veracidade da forma como ela é os fatos da forma como ela é procuramos inclusive o comando da polícia militar a todo momento que a gente soube para saber o que realmente aconteceu porque lá em 2013 este policial o senhor Otacílio ele já estava aposentado e trabalhava como mototaxista e ele foi abordado na região do bairro Osmar Dutra por quatro elementos um deles foi hoje o que morreu hoje inclusive é um dos autores do disparo da arma de fogo que acertou o senhor Otacílio a nossa a reportagem da época relatava que foram quatro disparos duas duas no abdômen e duas na perna uma crueldade sem tamanho não porque ele é um policial porque já era porque é um trabalhador mesmo aposentado ainda trabalhava como mototaxista ele estava trabalhando ele não estava vadiando ele não estava traficando ele não estava armado ele não estava cometendo nem tráfico ele estava trabalhando quando essas pessoas o cercaram e efetuaram os disparos parabéns para a força tática da polícia militar que tem atuado diuturnamente contra o crime organizado agora é uma besteira meu amigo tem a cachopa de marimbondo você vai lá querer tacar pedra pelo amor de Deus agora quando o bandido é do mundo crime é do mundo crime mesmo parou se é um cidadão de bem opa tudo bem por favor documenta aqui da moto meu pessoal o que você está fazendo agora quando é bandido o que ele tira sacou a arma aí meu amigo não tem jeito não é caixão e vela preta e foi tá lá lá mesmo onde você está pensando eu hein muito bem a gente vai trabalhar ainda vai trazer mais informações sobre este caso ainda dentro do nosso noticiário tá bom Mari Verdan vamos falar de Instituto Visão Solidária que é mais barato que ótica e tem mais de dois mil modelos em óculos pra você e olha se eu fosse você ficava acompanhando aí as redes sociais deles acompanhando porque volta e meia tem promoção e ó olha só pra você que ainda não conhece agosto é o mês dos pais seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária comprou ganhou isso mesmo comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações são mais de dois mil modelos de armação a preço único de quarenta e nove noventa e nove em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica viu só então você já sabe né seu pai merece um presentão e o Instituto Visão Solidária tá aqui pra isso pra te atender e presentear o seu paizão que merece no próximo domingo dia dos pais Israel Espíndola muito bem dona Mária a gente continua aqui falando do setor policial continua falando das ocorrências policiais porque agora vamos acionar aí o nosso repórter Sidney Cardoso que está ao vivo né direto das ruas de Três Lagoas tempo quente e seco aí nas ruas meu amigo e qual que é o destaque do setor policial bom dia Olá Israel bom dia bom dia Mária bom dia a todos clima bom clima seco agradável em Três Lagoas mas com aquele calorzinho bom que o Três Lagoas já está acostumado o destaque da área policial que a gente vai trazer agora é sobre furtos e roubos Israel que infelizmente teve uma alta nos últimos meses aqui em Três Lagoas infelizmente e a polícia militar vem atuando vem realizando operações para combater esse tipo de crime na região inclusive dados da segurança desculpa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul aponta registro de mais de 1.360 casos de furtos e 69 roubos em Três Lagoas até o mês de agosto agora esses dados preocupam é claro o setor de segurança pública inclusive o segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas vai iniciar amanhã a partir de oito horas da manhã uma campanha com blitz educativas inclusive eu conversei com o comandante do segundo batalhão da Polícia Militar o major Ronaldo Moreira que deu detalhes sobre a realidade desses casos de furtos e roubos em Três Lagoas e também sobre essa campanha que será realizada amanhã confira um trecho da entrevista aí não tem como a gente não deixar de falar sobre a missão condicional da Polícia Militar que é a preservação da ordem pública e essa preservação da ordem pública se dá principalmente pela prevenção trabalhamos fortemente na repressão imediata aos crimes quando eles ocorrem mas trabalhamos também na prevenção na prevenção secundária que é aquela prevenção em que a viatura está presente na rua e coibindo os crimes por conta da sua presença e também nós estamos atuando fortemente na prevenção primária que é aquela prevenção que o indivíduo ainda não cometeu um crime é prevenir que ele não cometa esse crime e diante disso a gente está analisando toda a normalidade da ordem pública em Três Lagoas e identificando os maiores problemas de segurança pública principalmente e um dos identificados é o furto e o roubo que é o que mais aflige a sociedade de Três Lagoas diante dessa análise nós pegamos o maior problema que é o furto e estamos trabalhando os problemas raízes identificamos que um dos problemas raízes do furto é justamente o descuido da vítima relacionado ao furto então como forma de fortalecer o vínculo da instituição polícia militar com a sociedade faz uma aproximação porque nós somos um instrumento de segurança pública que está disponibilizado pelo Estado para proteger a sociedade nós estamos nos aproximando da sociedade e levando eles conhecimentos orientações a respeito de como evitar que possíveis furtos ocorram retirando determinantes de cometimento de crimes por meio da prevenção pensando nisso então a polícia militar inicia amanhã essa campanha como é que vai funcionar essa campanha sim amanhã às 8 horas da manhã a polícia militar juntamente com o projeto Patrulha Mirim que é um projeto da polícia militar em parceria com a prefeitura municipal de Três Lagoas estarão na área central de Três Lagoas fazendo blitz educativa entregando folders panfletos explicatórios de orientações aos cidadãos de Três Lagoas tanto nos veículos na blitz educativa como também visita aos comércios local a mensagem que eu deixo é que todos nós temos a responsabilidade com a segurança pública que é também um dever imposto pela Constituição Federal o Estado tem um dever com a segurança pública e todos nós temos uma responsabilidade com a segurança pública então nós estamos chamando a sociedade para essa responsabilidade no seu dia a dia para que a gente consiga coibir para que a gente consiga evitar os crimes principalmente de furto e de roubo Ok Israel então essas foram as palavras do comandante do segundo batalhão da Polícia Militar aqui em Três Lagoas reforçando aí o convite para a população participar dessa campanha que é educativa justamente para orientar e prevenir contra furtos e roubos aqui em Três Lagoas Israel a responsabilidade é de todos nós ô Sidney aproveitando a sua participação teve caso de furto de veículo também é isso mesmo Israel nesse final de semana foi bem movimentado também aqui em Três Lagoas e o segundo batalhão da Polícia Militar também realizou algumas apreensões e recuperações de veículos inclusive policiais da Polícia Militar realizaram uma operação e recuperaram um carro e prenderam o suspeito de ter furtado esse veículo aqui nas regiões da Avenida Ranuf Marques Leal aqui em Três Lagoas a operação também foi estendida no final de semana onde eles conseguiram também recuperar duas motos e prender um adolescente de 16 anos de idade inclusive em depoimento a Polícia ele confessou que já havia realizado mais de aproximadamente 20 furtos de motocicletas ao longo dos dias então a Polícia tem reforçado o patrulhamento na cidade para evitar esse tipo de crime e recuperar esses bens perdidos Israel Sidney Cardoso belíssimo trabalho na cobertura policial colocando a camisa de titular enquanto o nosso Alfredo está lá balançando a Maju nosso time está pronto o Sidney está aí cobrindo o Alfredo obrigado viu Sidney bom trabalho para você amanhã você volta com mais ocorrências policiais muito bem e a gente Natanzeiras vem para cá chegou chegou o kit chegou o paizão ah pensei que era o kit picanha não eu já estou aqui já inclusive falando em kit picanha eu queria te falar para a gente falar exato as empresas parceiras exatamente alternativa náutica panificadora shopping do pão ótica especializada boutique do café implanta o prime deise sobral e es cosméticos essas são as lojas parceiras para você comprar preencher o QR Code e também né seu grande sortudo ou a sortuda de mil reais em carne e também e também uma churrasqueira a barco é o presentão aí do dia dos pais para você presentear o seu pai o seu avô né ou a sua mãe que fez o papel ou o melhor apresentador de tv também se você quiser né vai que não é uma dica longe de você né sim longe vou mandar um presente para o meu amigo que saiu vai que vai agora outra coisa que vai fazer o teste você já fez o teste você anotou o teste né segundo teste segundo teste churrasco de pilha de tijolo é o melhor eita lasqueira é impressionante não é o melhor é impressionante você quer ver você gosta de pescar mais ou menos mais ou menos mas você gosta de beira de rio aí sim vai para a fazenda vai para o sítio para o rancho não tem aquela churrasqueira pega ali o tijolo leva aí para o seu rancho não tenho ainda Mari Verdun comprando rancho e lancha em breve não amém senhor eu estou recebendo mas diretor está pronto não ainda não chegou opa chegou conta logo o seu rancho tá bom eu começo ou você cultura FM TVCHD vamos lá com a Sueli Fernandes aqui na nossa audiência o Alexandre Garcia diretamente do Paranapungá boa um abraço para você a Josiane Lopes também aqui mandando bom dia nosso amigo Ribamar também diretamente do Macapá do Macapá a Bia Bia aqui conosco mandando bom dia beijo pastora Rosa Diogo bom dia Israel e Mari Deus abençoe sempre suas vidas tá linda de oncinha beijos muito obrigada o expedito já voltou já está em casa já está trabalhando a Regina Santos bom dia Mari Israel então quer dizer que o Israel é o churrasqueiro você viu ó se eu sou churrasqueiro é muito longe eu fico lá inventando isso aqui isso aqui ó tem graduação mestrado doutorado isso mesmo Regina a Cleide Silva também aqui com a gente mandando bom dia a todos beijos beijo pra vocês JP News MS a Janaína dos Santos opa mandando bom dia um rostinho diferente rostinho novo alerta pra rostinho novo seja bem vinda Janaína obrigado tá bom a Ana Lelis Lelis bom dia ótimo dia pra você a Simone Lúcio bom dia Mari Israel que Deus abençoe sempre sua vida amém manda um beijinho pra Flavina manda um beijinho pra Flavina tá bom o Silvério Ferreira bom dia meu amigo tá aí a Emília dos Santos também um beijo Floresvaldo Quirino bom dia o Silvio Gobert bom dia a Cleide Silva também batendo aqui o ponto por aqui bom dia Mari Israel a Mari Lion Mari Lion ó três lagoas e bandidos na rua o povo preso em casa o povo tem que se armar e meter bala nesses lagoas que que eita Mari tá brava né é revoltante Mari eu te entendo viu que que é revoltante a Leandra Paula da Silva mandando um bom dia tá aí então nossa live rolando lá no Facebook se você ainda não curtiu não comentou e não compartilhou ainda dá tempo nosso WhatsApp 67 992 34 45 39 tá ali ó tô aguardando a sua participação tô esperando e no próximo bloco temos a casa sua vamos voltar a se exercitar você tem que voltar né tô precisando hein é pois é nossa que vontade que eu tenho de nadar e a Márcia que tá aqui meu filho ela é experte experte em exercícios físicos é qual ela trabalha todos é todos entendeu ela treina ela malha mas daqui a pouco a gente conta mais no acaso é sua Muitas vezes o empresário precisa se apertar pra lidar com alguns desafios com o tempo a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades mas em alguns casos a gente precisa de ajuda pra superar e o refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou pra te dar essa força é a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais acesse cfaz.ms.gov.br barra refis2024 consulte prazos e condições e aproveite governo de Mato Grosso do Sul Oi pessoal sabe onde é que eu tô? aqui na minha casa aléia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas vidrobox 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na vidrobox cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a vidrobox vidrobox para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 MSCAP compre e ajude o Hospital de Amor premiação só para a nossa região quero agradecer você que compra o MSCAP aqui da nossa região essa semana você concorre a um polo mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor compre no ponto de venda do seu bairro ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem no Super Giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto Honda CG e no quarto sorteio um polo track isso mesmo um polo zero quilômetro MSCAP ajude e concorra Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticora onde você encontra vasos, produtos de chifras, ativas e ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verticora realiza serviços em ranchos, sítios, fazendas serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria do Águia na Verticora sempre vai ter os braços abertos para receber você e o endereço certo é aqui na Verticora há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas, sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem, a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Viva Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Está começando a casa é sua e hoje o nosso bate-papo é sobre estilo em movimento gente, já está claro para vocês que se exercitar movimentar colocar o corpo para mexer é de extrema importância para ter uma vida mais saudável para ter um tempinho a mais de vida não é mesmo? e fazer tudo isso e ainda ter estilo ter aquele conforto na prática dos exercícios é melhor ainda é tão bom quanto ver os resultados do nosso corpo na constância dos treinos por isso eu trouxe na Casa Sua de hoje uma pessoa que entende desse assunto viu? aqui comigo Márcia Carli Márcia seja muito bem-vindo à Casa Sua agradeço demais o convite a todo o grupo a você, Mari e olha desculpa te interromper mas é porque eu fiquei muito feliz que eu estou sabendo que você está no shopping agora também agora nós estamos com as duas lojas uma na Bom Jesus aquela que a gente inaugurou tem um ano e um mês e agora tem vai fazer dois meses amanhã que nós inauguramos a Magister no Shopping Center e lá nós estamos com o masculino fitness e o feminino no masculino agora inclusive para o Dia dos Pais olha gente nós estamos com um filão fantástico que são camisas importadas camisetas de fio peruano legítima maravilhosas e por aquele preço porque eu gosto de ter para vocês o que? qualidade e preço exatamente preço justo preço justo olha gente para quem ainda não entendeu nada a Marcia ela trabalha com roupas fitness olha ela já veio aqui pronta de tênis já veio aqui de calça porque ela sabe que conforto é muito importante ô Marcia você treina já tem um tempão né? ah já perdi de vista já por isso que é maravilhosa desse jeito eu sempre falo aqui nós sempre trazemos pautas relacionadas a exercício físico né? e também já tivemos lá na sua loja inclusive você continua com ela lá então continuo linda maravilhosa perfeito gente já estivemos lá a roupa de academia que a gente fala roupa de academia mas é uma roupa de um estilo de vida sim né? você opta por ter um estilo mais confortável para o seu dia a dia nesse clima nosso quente a beça né? e a própria academia ou a corrida ou o esporte que você escolher né? o importante é o estilo de vida que a gente puxa pra gente é verdade o estilo de vida saudável e a roupa ela hoje em dia ela preza muito pelo conforto porque são tecidos tecnológicos são tecidos onde o suor evapora não pega cheirinho ruim olha isso tudo isso você compra uma roupa que não é fitness ela não tem o potencial que um tecido tem um tecido fitness tem hoje você trabalha com quais marcas? várias várias eu trabalho com a Bela Fit que é uma grande âncora minha é uma âncora minha eu trabalho com a Caju Brasil eu trabalho com a Divanelli Divina Forma Divino Corpo e sempre tem mais algumas coisas aí e essas marcas você tem tanto no masculino e no feminino? não, não essas roupas são femininas só no feminino ah, sim no masculino eu tenho só no shopping tá? é o casual e o fitness ai, que perfeito casual também gente, apresentão domingo tá aí as camisas estão estão, gente estão maravilhosas domingão tá aí você já sabe, né e isso também eu falo que é uma oportunidade, sabe por quê? não sei vocês aí de casa porque o pai da gente ah, não sei se eu vou treinar eu preciso treinar e aí acaba que a gente tem que cuidar deles não é verdade? é, a gente que tem que cuidar deles então, incentiva vai lá compra um presentão fala assim pai, ó sei que o senhor tá precisando né, Márcia? já deixa lá incentiva porque isso é muito bom ô, Márcia agora, né eu queria falar pra perguntar na verdade que eu gosto de fazer essa pergunta baseado nos seus clientes de hoje as mulheres continuam no ranking de se cuidar ou os homens ou os homens tem melhorado? porque a gente sabe que a mulherada sempre se cuidou como que tá agora? ah, os homens estão melhorando no autocuidado é com certeza na estilo também estilo? estilo que eu tô dizendo né a maioria dos homens é mais ou menos bem básico mesmo mas eles estão caprichando mais no visual sim olha, gente Márcia falou tá falado porque, ó eu pergunto porque nós temos aqueles homens que é o básico se cuidar ir lá fazer o treino pegar um look arrumar uma roupa ali né mas também nós temos aqueles que gostam né de um look novo uma roupa nova né para os treinos então tem esse cuidado mais Mário agora independente de homem ou mulher quando a pessoa começa se cuidar quando ela começa a frequentar a academia e quando ela começa a colher frutos dessa academia sendo homem ou mulher a vaidade chega chega né o querer um look novo ele chama por quê? porque eu estou me gostando eu estou melhor fora que está mais disposto ou disposta né não tenha dúvida por isso que eu digo que a roupa fitness ela é um estilo de vida é verdade e olha antigamente antigamente eu falo assim gente eu acho que uns 10, 15 anos que era ah, eu vou na academia coloca a roupa tira hoje muitas vezes até por conta da vida corrida também você vai para a academia se você tem essa roupa tecnológica que a Márcia está falando você pode sair da academia você vai no supermercado passa o dia você passa o dia com a roupa que é confortável você está bem vestido você ainda pode treinar mas é exatamente o que acontece eu tenho que são clientes minhas dentistas, médicos e tal que elas vão com a roupa e elas colocam um jaleco por cima por quê? porque saem do consultório já vão treinar cada um tem a sua rotina com certeza então com essa viabilidade da roupa fitness ela facilita a vida de todo mundo com certeza ah, e olha eu queria também te falar né de família por quê? tem gente que a família toda treina em casa lá na sua casa não é diferente né mais ou menos é, meu filho não é muito de treinar não meu marido sempre gostou minha filha vai também é, tá tudo mais ou menos e gente Márcia eu gosto de falar disso porque ela e o esposo dela o que que acontece os dois é, os dois eles treinam então assim tá o tempo todo eles entendem conversa fala de o dia que nós fomos gravar lá e que nós não temos aqui pra mostrar pra vocês mas o dia que nós fomos gravar lá na loja dela os dois conversaram bastante e é muito importante quando a família toda tá ali na mesma sintonia né tá todo mundo se cuidando então assim eu gosto de trazer e falar a gente aqui a gente pegou um pouquinho de tudo né o estilo e o conforto da roupa fitness né também o dia dos pais que tá chegando domingão ótimo presente Márcia tá com duas lojas e também falar da família por que não né tem muita gente os filhos estudam fora moram fora quando vem todo mundo quer ficar tudo muito junto e aí dia dos pais é uma data importante pra isso e uma dica por exemplo os homens em geral eles não gostam muito de insistência né mas se você por exemplo providencia uma roupa pra ele ah com certeza dá um recado né que você quer que o seu pai se cuide exatamente então um short fitness uma camiseta ou então uma casual homem é mais prático nós sempre falamos homem é a praticidade total óbvio de camiseta ele chega prova ficou bom tá tudo certo quando prova e quando prova né falou a experiência Márcia eu quero desejar pra você com essa nova loja mais sucesso boas vendas que Deus te abençoe muito muito obrigado por esse bate papo aqui eu ficaria a tarde inteira conversando com você se precisar da gente qualquer novidade que surgir você sabe pode contar conosco tá ok muito obrigada obrigada pelo convite né e quanta novidade a gente tá sempre recebendo cada semana 15 dias no mais tardar estamos sempre com novidade lá e aberto pra receber todos vocês muito obrigada Márcia e olha vocês sabem que se tem a casa sua nós temos que falar claro de verde flora floricultura e paisagismo que tá aqui em Três Lagoas né onde você encontra plantas pro seu jardim seu jardim de inverno o seu jardim aí da sua empresa né e plantas de qualidade e não é só isso não viu tem vasos também adubos toda linha né os materiais aí de irrigação você também encontra na verde flora floricultura e paisagismo que está localizada na avenida Clodoaldo Garcia número 2063 no Santos Dumont exatamente corre lá passa lá fala com a Fabiana falou a Mari tava falando que aqui tem diversos tipos de planta e eu quero levar pra casa vamos pra um rápido intervalo tomar uma água e volto já já Oi pessoal sabe onde é que eu tô? aqui na minha casa alheia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Dia dos Pais Loja G aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços cortador de cabelo e aparador de barba Elgin só R$ 69,99 parafusadeira e furadeira maleta de R$ 269,99 por R$ 189,99 caixa de som amplificada Bluetooth de R$ 299,99 por R$ 249,99 parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Dia dos Pais é nas lojas de Atenção Agosto é o mês dos pais seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária comprou ganhou isso mesmo comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações são mais de dois mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos redes de postos sete mares tudo o que você e seu veículo precisam promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da Viva Empreendimentos e grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC Agora Vive Empreendimentos e grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Muito bem, de volta com o TVC Agora e vamos de notícias o corte ou poda das árvores sem autorização da prefeitura continua sendo ilegal a lei que fiscaliza essa prática existe desde 2009 mas ainda assim muitas pessoas se recusam a se atentar para o assunto ou acabam agindo de má fé prejudicando a arborização urbana a reportagem é de Emerson William Neste período de seca e de muitas queimadas as árvores se tornam cada vez mais essenciais para manter um equilíbrio na temperatura e umidade do ar elas reduzem a emissão de carbono na atmosfera e também fornecem uma sombra fresca para quem quer fugir desse tempo mas muitas pessoas ainda não reconhecem o valor que uma árvore tem e acabam cometendo crimes como a poda e remoção irregular Neste ano de 2024 a Secretaria de Meio Ambiente de Três Lagoas registrou 16 multas por crimes contra a arborização 9 foram por poda e 7 por remoção Este número não registra quantas árvores foram apenas as infrações mas segundo a Prefeitura geralmente mais de uma árvore é podada ou removida de forma irregular em cada ocorrência O valor mínimo da multa para estes casos é de 630 reais segundo o Código de Postura de Três Lagoas Na semana passada uma ação administrativa resultou em uma multa de 8 mil reais em razão de uma poda e remoção de espécies nativas na área de proteção ambiental das lagoas O caso ocorreu em 2017 O autor da infração havia removido espécies nativas do cerrado sem autorização da Prefeitura segundo consta no acordo As árvores só poderão ser removidas ou podadas em casos específicos tais como o risco para o patrimônio ou para a rede de energia elétrica quando ela impede a visibilidade do trânsito ou quando impede a construção de algum edifício quando for uma espécie invasora ou quando ela já está morta Em todos os casos é necessário autorização e ela só é concedida após os técnicos responsáveis irem até o local e fazerem uma avaliação Olha só Sabia que você pode morar em um dos bairros com maior desenvolvimento aqui em Três Lagoas? Pois é Garanta já o seu lote a partir de 360 metros quadrados pronto para construir lá no loteamento OT Seja para você morar ou investir aproveite as parcelas que estão a partir de R$ 499 em um bairro localizado apenas 5 minutos do centro de Três Lagoas e fica próximo de comércio serviço de tudo que você e a sua família precisa o loteamento OT oferece a partir oferece lotes a partir de 360 metros quadrados prontos para construir com parcela a partir de R$ 499 visite o stand que está localizado no supermercado Tomé 2 ou chame as meninas a Tati que está lá sempre pronta para atender você através do WhatsApp que é o 1733112901 loteamento OT e vive empreendimentos construindo histórias e transformando vidas Israel muito bem Três Lagoas contemplada como uma importante verba de R$ 76 milhões do novo PAC Seleções voltadas para as obras de drenagem e prevenção de desastres naturais Do montante de recursos aprovados pelo governo federal para Três Lagoas R$ 51 milhões serão destinados a revitalização do Corvo da Onça que corta diversos bairros e desemboca no Rio Paraná e está em avançado estágio de assoreamento tornando urgente sua revitalização O que a gente observa é um assoreamento tamanho que muito provavelmente o fluxo de água que ainda deve existir ele já está subterrâneo então a gente percebe a água no córrego quando você tem uma chuva muito intensa e aí você tem esse afloramento dessa faixa subterrânea para a parte superficial mas como nós vivemos aqui numa região de temperaturas muito altas de períodos com baixa pluviosidade a tendência é que o rio não apareça mais ele já está fadado infelizmente a sua extinção digamos assim A revitalização do Corvo da Onça é especialmente importante pois ele faz parte da bacia hidrográfica que dá nome à cidade e atravessa a BR-262 no perímetro urbano impactando diretamente a vida dos moradores para o professor do curso de ciências biológicas da UFMS Campos de Três Lagoas Luiz Ubiratan Repp coordenador de um estudo que avaliou a situação dos córregos em Três Lagoas e região mesmo diante do estágio avançado de assoreamento do córrego é possível sua recuperação Claro que tem existem muitas técnicas muitas estratégias de recuperação e de proteção dos corpos hídricos agora um fator muito importante para que isso aconteça é que haja um interesse mútuo e aqui eu estou falando de todos os atores da comunidade em geral não apenas da academia dos cientistas do pessoal preocupado que estuda isso mas também da comunidade como um todo e principalmente da gestão pública então precisa ter essa conexão de interesse da gestão do conhecimento que é gerado nas universidades na formação de recursos humanos e do engajamento da população não adianta o poder público investir em estudos básicos e aplicados para a gente estabelecer programas de recuperação do rio a academia se envolver se a população não comprar essa ideia e continuar com a sua com o seu descuidado com os recursos naturais então é uma corresponsabilidade mas existem sim formas de recuperação nós no Brasil inteiro a gente tem excelentes exemplos de rios urbanos muito maiores do que esse do Corrego do Onça onde o pessoal começou a ter um reestabelecimento da biodiversidade aumento da qualidade e da quantidade de água do montante liberado pelo governo federal para Três Lagoas 21 milhões de reais serão utilizados na melhoria da galeria de águas pluviais do Jardim Brasília que atualmente está tomada por lixo e mato segundo o governo federal as obras priorizadas são de drenagem urbana sustentável visando o manejo adequado das águas das chuvas e a redução de desastres em áreas sujeitas a inundação e alagamentos esses investimentos são fundamentais para tornar as cidades mais resilientes e seguras para a população eu nem preciso falar aqui da importância que um córrego tem para o seu município água é tudo água é vida uma frase impactante do professor é que a recuperação deste córrego envolva todos os atores não só a parte acadêmica poder público e claro nós da população muito bem chega para cá ó você sabe que o TVC agora vai sortear para você cinco ingressos sabe conta aí Mari exatamente cinco ingressos do Kid Play Center Park então corre porque para participar é muito fácil tá você vai mandar grupo VIP para a nossa central de prêmios que é o 3509-7500 tá 3509-7500 você vai salvar aí vai mandar grupo VIP que daí a gente já vai entender que você quer participar do sorteio e vai colocar você no grupo VIP de sorteio e aí é só cruzar os dedos porque são cinco ingressos para você curtir o Kid Play Center Park já está instalado lá no centrão aqui na verdade no centrão aqui de Três Lagoas né e já está pronto para receber você os seus amigos a criançada a família então já pensou cinco ingressos faz diferença o dinheiro que você ia comprar cinco ingressos você compra aquela pipoca aquele sorvete com os amigos então ó participe grupo VIP você vai mandar para o 3509-7500 boa sorte Israel Espíndola muito bem e atenção a quem utiliza os serviços do CRAS Ana Maria da Vila Piloto as obras do prédio já estão quase prontas e devem haver mudanças confira na reportagem do Emerson William A Prefeitura de Três Lagoas deve entregar as obras de dois dos seis centros de referência em assistência social os CRAS entre agosto e setembro deste ano o CRAS Ana Maria Moreira agora terá um novo prédio no bairro Novo Oeste e o CRAS Vila Piloto voltará para a antiga sede onde está sendo concluída uma reforma iniciada em fevereiro do ano passado o novo prédio do CRAS Ana Maria Moreira será reaberto aqui na Avenida Aroeira com a mudança o atendimento será ampliado para mais oito bairros além dos dezesseis que já são contemplados os moradores do conjunto habitacional Geraçóis Ipacaraí Jardim Campo Novo Jardim Carandá Novo Horizonte Residencial Império Santa Luzia e Vila Clementina terão o CRAS Ana Maria como referência assim que a obra for entregue o investimento no prédio supera o valor de um milhão e trezentos mil reais Já o CRAS Vila Piloto retorna à sede localizada na Rua 20 O investimento no local foi licitado no valor de mais de um milhão de reais Atualmente a equipe está atendendo no batalhão da Polícia Militar A média mensal são de quatrocentos e quarenta e sete atendimentos por mês no local cobrindo os moradores de vinte e um bairros próximos O CRAS é o principal centro de atendimento para pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e de acolhimento a quem recebe benefícios como Bolsa Família BPC e outros auxílios Ao todo são mais de vinte e sete mil inscritos no Cade Único em Três Lagoas e mais de sete mil beneficiários do Bolsa Família A secretária de Assistência Social Daiane Matheus afirma que é importante sempre estar em contato com os assistentes para atualizações de renda e família Atualizar não só o Cade Único mas todas as suas informações nasceu alguém precisa colocar na atualização alguém que morava na casa que não está mais precisa fazer atualização mudou o filho de escola precisa fazer atualização porque tudo isso faz parte também das condicionalidades do Bolsa Família então se fica aí depois sem essa atualização pode acontecer uma suspensão um bloqueio por dar divergências nas informações Muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios com o tempo a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades mas em alguns casos a gente precisa de ajuda para superar e o refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força é a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais acesse cfaz.ms.gov.br barra refis2024 consulte prazos e condições e aproveite governo de Mato Grosso do Sul Oi pessoal sabe onde é que eu estou? aqui na minha casa aleia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência aleia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na aleia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 MSCAP compre e ajude o Hospital de Amor premiação só para a nossa região quero agradecer você que compra o MSCAP aqui da nossa região essa semana você concorre a um polo mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor compre no ponto de venda do seu bairro ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem no Super Giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto Honda CG e no quarto sorteio um Polo Track isso mesmo um Polo Zero Kilômetro MSCAP ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticlora onde você encontra vasos produtos tifras ativas ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verticlora realiza serviços anjos sítios fazendas serviços com caminhão clica para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia é isso mesmo a Verticlora a Verticlora sempre vai ter braço aberto só recebe você e o endereço certo é aqui na Verticlora há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de posse sete mares tudo que você e seu veículo precisam agora tá na hora deve ser agora deve ser agora de volta e vamos para o Facebook vem vamos lá cultura FM lá embaixo o expedito Santana tá em Arascatuba ainda ainda não voltou ainda o que é isso ele tá no curso de reciclagem também é verdade deixa ele lá tá se qualificando deixa ele lá deixa ele lá aqui no JP News a Leandra Paula da Silva Mari você está muito linda beijo muito obrigada Leandra vamos buscar um oftalmo urgente mentira mentira você tá bonita mesmo brincadeira a Jaqueline a Jaqueline Kelly Silva bom dia Mari Israel bom dia beijo ótimo dia pra você acabou acabou né depois de você falar que eu tô feia é assim mesmo não falei isso eu falei pra menina buscar o oftalmo brincadeira sempre você está elegante no nosso programa obrigada Israel muito bem sendo assim o TVC agora desta terça se despede de você obrigado pela companhia obrigado por você que tenha participado mandado mensagem enfim exatamente beijo pra vocês e até amanhã tchau Apoio Loja G a gigante do seu lar MSCAP acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária mais barato que ótica rede de postos Sete Mares tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia casa com seus sonhos Vidrobox pra quem leva qualidade a sério o TVC agora Música APRES Música Música